Sem querer me encargar Música Sabes que a minha espalda brinca se se ocupa de buenas e malas Siempre estou a tiro para o que se ofrezca Vem de mim respeito porque me respetam Não me considero na boa pessoa Mas eu não me lembro que eu tenho que lembrar Para que te flores e para te cuelho E por as palavras sempre falo por mim Mas eu não sei o mesmo, é bem sencillo E por todo o enero está comigo Não sei como é só, é que é ser compartido Porque para onde vamos, vamos em vacíos De sorteo momento me encanta a vida Con a que outra vez saiba de Navidad Porque não temos nada segurado O único seguro é que vamos para arriba Vai, vai, vai Tijuana, Rosarito, compadre